Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma torta maravilhosa é uma torta de doce de leite com chocolate e morango com todos os ingredientes não tem como ficar ruim, né? então se você gostou dessa delícia, acompanha aí o vídeo até o final pra você ver como que é fácil fazer essa torta e assim você vai querer fazer ela várias vezes porque é muito simples de fazer mesmo ó, mas antes de eu mostrar pra vocês como fazer essa receita aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que aí você fica por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui e não perde nenhuma delícia que eu lançar por aqui, combinado? então chega de falar e bora pra cozinha gente, não vou ensinar vocês a fazer aqui a massa da torta de novo, tá? semana passada eu lancei um vídeo explicando pra vocês como fazer uma massa perfeita pra tortas então agora eu vou deixar o link aqui na descrição e aí acabando isso aqui, vocês vão lá e assistem como faz a massa, tá bom? ela fica perfeita, gente, aquela massa quebradiça, né? a massa podre, ela fica maravilhosa mesmo então vale muito a pena você conferir caso você ainda não tenha visto esse vídeo então aqui ó, pra fazer o recheio da nossa torta sensação você vai precisar de 400 gramas de doce de leite você pode comprar, né? pronto no mercado e usar que nem eu tô usando ou você pode pegar a lata de leite condensado colocar na panela de pressão, né? e fazer seu próprio doce de leite assim, uma dica que eu dou é que fica muito mais gostoso você fazendo seu próprio doce de leite mas pela praticidade eu comprei no mercado mesmo, tá? então são 400 gramas de doce de leite aí a gente vem agora e acrescenta 300 gramas de creme de leite que é uma caixinha e meia, tá bom? e a gente vem também e coloca 4 colheres de sopa de cacau em pó se você quiser usar o chocolate 50%, 30% pode usar mas aí você usa o que você achar melhor eu gosto de usar o cacau porque já tem o doce de leite então acho que fica bem doce, tá? mas se você não tiver o cacau 100% pode usar o 50% que também vai ficar delícia agora a gente é só misturar tudo muito bem até dissolver bem o cacau aqui no meio do doce de leite e do creme de leite, tá? usa um fuê que fica muito mais fácil pra você dissolver então agora é hora de colocar o morango aqui no nosso recheio são 350 gramas de morango picado, tá? aí você pica do tamanho que você achar melhor eu tentei deixar ele no tamanho assim que se pegasse numa garfada ficaria bom então a gente coloca aqui e mistura bem no meio de todo esse creme se você tá gostando desse recheio já aproveita, deixa o like aí, tá? antes que você esqueça porque ajuda muito aqui o canal a crescer e aproveita e compartilha também esse vídeo com quem vai fazer ele pra você, tá? ou com aquela pessoa que você quer fazer pra ela e fazer uma homenagem pra essa pessoa já compartilha o vídeo que também ajuda muito aqui o canal, beleza? então agora a gente vai colocar aqui um pacotinho de gelatina incolor tá? aquele pacotinho de 12 gramas então você vem e prepara ela de acordo com a embalagem, né? você precisa hidratar primeiro depois você dissolve no micro-ondas ou no banho-maria se você quiser a torta um pouco menos firme você pode colocar metade de um pacote, tá? aí você coloca só 6 gramas que também vai dar super certo mas eu queria ela um pouquinho mais firme então eu coloquei o pacote inteiro e aí você vem e mistura aqui no nosso creme até ficar bem dissolvidinho, até ficar tudo bem homogêneo e nosso creme tá pronto agora é só pegar esse creme e despejar em cima da sua massa já assada e levar pra geladeira até ficar bem firme como tem a gelatina aqui eu acho que umas 3, 4 horas no máximo ele já tá bem firme e aí é só se deliciar com essa torta aí você pode finalizar do jeito que você quiser eu reservei aqui alguns morangos e coloquei por cima aqui pra fazer uma graça e deixar bonitinho mas aí usa a sua criatividade faça como você achar melhor, tá bom? o importante é que essa torta fica maravilhosa e todo mundo que comer vai amar tenho certeza disso ó gente, vai por mim que essa torta faz sucesso, tá? eu postei uma foto dela lá no Instagram um monte de gente vai perguntar como é que faz, cadê a receita onde que tá, onde não tá então eu resolvi gravar aqui esse vídeo pra vocês então aproveita e deixa um comentário aí falando o que você achou do vídeo você gostou da torta? já conhecia? faz alguma torta parecida? deixa alguma dica pra mim? faz alguma crítica? deixa algum elogio? e é isso nos vemos no próximo vídeo valeu! e aí Legenda por Sônia Ruberti